Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, se não mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje eu vou mostrar aqui minha buildzinha que eu uso para poder fazer sobrevência no aço, minha Gara Prime, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre as habilidades dela e sobre a minha build, tá? Seguinte, meu amigo, eu fiz uma mudança aqui, eu tirei a terceira habilidade da nossa Gara e coloquei o Eclipse da Mirage, por quê? Além de aumentar meu dano, também da redução de dano, show? Vou fazer um resumo de como funciona a Gara, seguinte, a Gara, tá? Ela usa como elemento, né, o vidro para poder dar dano e a gente vai ter algumas habilidades que você pode combar Entre elas, gente, é o seguinte, essa aqui, ó, a segunda habilidade, essa aí, Sprint Storm, o que acontece, ó? A armadura da Gara se fragmentará em um turbilhão de vidro, certo? Esse ia assado, conjurar a habilidade normalmente ou enquanto mirar em um aliado, fornecerá redução de dano, show? Mas basicamente seria assim, ó, deixa eu explicar para você Na missão de sobrevivência, a gente vai usar a quarta habilidade, certo? Esse Master Vistify Que vai criar um anel, certo? Na criação desse anel, ele vai tirar um pouquinho de, quer ver, ó De vida e escudo dos inimigos, certo? Além de ter a proteção, o que acontece? Você vai combar com essa habilidade com a segunda Porque basicamente vai ser o seguinte, ó Eu vou usar a segunda habilidade da Gara, certo? Vou criar essa armadura aqui Só que o que acontece? Cada vez que eu usar o 4, certo? Criar o anel E vir com a primeira habilidade e quebrar para o lado de fora O anel E eu vou estacar mais dano para a segunda O que acontece? Essa segunda habilidade vai criar esses montes de tirasso de vidro rodando em torno de você Quando você passar pelos inimigos Você vai infligir um dano contínuo com relação a esse stackzinho, entendeu? E você usa como referência os mods que estão na sua milizinha Tá? Então resumindo A gente vai fazer o que? Vamos usar a quarta habilidade, certo? Vai criar esse anel, extrair um pouco de vida e escutar dos inimigos Tá? E ela comba com a primeira E a segunda tem que estar sempre ativa E vai estacando, estacando, estacando Show? E eu vou fazer aqui rapidinho para vocês aqui, ó Mostrar aqui em 5 minutinhos E eu mostro para vocês com relação a build A gente faz uma explanação melhor para vocês, tá? Vou vir aqui em Yanni Beleza? E vou estar aqui, ó Vamos fazer aqui para vocês entenderem na prática E aí vou mostrar porque eu estou usando algumas armas Porque eu estou usando algum tipo de dano aqui Eu estou com um cavate smita Porque deve ficar uma horinha aqui com ele, tá? Vai morrer às vezes Você vai ressuscitar ele Show? Mas tem aquele cachorro de Deimos O Vupapilla Tá? Então ele não morre Morre no seu lugar Show? Vou vir aqui, ó De novo, ó O que eu vou fazer aqui, gente, ó? Eu vou apertar aqui Deixa eu colocar aqui um pouquinho dessa energia, tá? Aperto 2 Seguro, certo? Olha lá Tá vendo que está acabando a energia lá? 32, 33 Tá vendo ali, ó? O que eu faço? Aperto 4 Conjuro Solto Certo? E aí ela volta ao 0 de novo Aperto 1 aqui, ó Deixa eu pôr Bicho, ficou bem no cantinho Deixa eu pegar aqui fora Simplesmente vai quebrar lá de fora, tá? Deixa eu pôr aqui de novo, velho Porque eu fiquei um pouco alto Pera aí Vou fazer de novo aqui, ó Ó, vou apertar o 3, né? Que, lembra? Tá da Eclipse, né? Que é da nossa miragem Deixa eu apertar aqui de novo, ó Deixa eu chamar aqui, ó Aperto 4 Segurei Aí, agora sim Entra lá de fora E vou estacar, ó Aperto e apertar o 2 Agora você vai estacar Bom, ó Agora sim, ó Tá vendo? Tá com 122k ali Mesma coisa Aperto 4 de novo Vou fazer isso aqui, ó Tá? Vocês vão entender por que eu tô fazendo isso, ó E você vai quebrar lá de fora Olha pra quanto foi Tá vendo, ó Foi pra 243 De dano, certo? O que acontece aqui, gente, ó Vou mostrar pela habilidade dela Pera aí Vamos lá na habilidade Certo? O que eu fiz aqui, ó Eu apertei o 2 Certo? O 2 Vai estar Cada vez que eu usar o 4 Criar esse anel Ó só Olha uma coisa interessante aqui Vamos lá Vamos ler um pouquinho, né? Cria um anel crescente de vidro Derretido Que cristalizará lentamente Os inimigos que se aproximarem No término da expansão O anel Enriquecerá Para bloquear o fogo inimigo O anel Fornecerá Extraindo vida e escudos De cada inimigo Cristalizado pela habilidade Tá? Usar o Shatter Slash Né? Que é esse aqui, ó Beleza? Olha lá É... Cadê? 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 Olha lá Usar o Shatter Slash Quebrará imediatamente o anel Fazendo com que Que ele exploda E solte estilhaço Em inimigos ao alcance Só que Você vem aqui, ó Vou apertar o Tab na dica Peraí, deixa eu pôr Deixa pra cá Aqui, ó Destruir o ciclo criado Pelo Mass Viser Frye Né? Que é essa 4 habilidade Ao conjurar o Shatter Slash Né? Que é a primeira habilidade No seu exterior Isso também aumentará o dano Do Splint Storm Que é esse daqui Tá? Então essa aqui, ó Que é o nosso combo Nosso combo, tá? Vamos de novo lá Aperto o 4 Passar com os inimigos ali Aqui fora, tá? Aperto o 1 Quebra do lado de fora Tá? Olha lá Já tá com 275 Vamos de novo ali, ó Aperto o 3 aqui Vamos apertar o 4 De lá fora Quebra do lado de novo Tá? Olha, eu não tô nem Ficando o 4 com os inimigos, tá? Vou só destacar um pouquinho aqui, ó De novo aqui o 4 Vou fazer um stackzinho aqui, ó Pra vocês entenderem Por que eu tô fazendo isso, ó Olha, deixa eu botar os inimigos Que eu vou venha a Ogres Vou pegar um pouco de mana, né? Já encheu de mana de novo aqui Aperto o 4 de novo Ficando o 4 Ficando o 4 um pouquinho Vai, clembar o 1 Ficando o 4 Now I gave a delay coloca 481 mil de danos Deixa eu ver se dá Se você não está Aperto o 4 umhon Já um milhão Vamos lá Aperto o 3 de novo, ó Que da Nossa Nossa miragem É isso aí Qual esquecer Ó, gripando 4 4,543 Deixa eu só juntar Mais energias Ok Fica fácil aqui, né? Aí vai a gente entender por que eu tô correndo aqui, ó. Se eu só estacar um pouquinho mais. Ó, aperto o 4. Beleza, deu o 4. Vou ver fora um pouquinho. E vou apertar o 1. Ó, 605 mil. É, é. Aperto o 4 de novo, tá? Aperto o 4 de novo. E vou apertar o 1. Aperto o 3. Na miragem. Gravei isso que eu tô fazendo, gente. Pra vocês entenderem, ó. Ó, aperto o 4. Seguro. Eu quase segurei, tá? Soltei o 4 de novo. Vou vir aqui, ó. E vou dar o 1 lá de fora. Por que acontece, gente? Ó, quer ver, ó. Olha a presença da segunda habilidade ali, tá vendo? Tá com 20, 19, 18, tá vendo? Vou apertar o 3 aqui, tá? Que é da miragem. Aperto o 4. Seguro. Vou lá fora aqui do círculo. E aperto o 1. Eita. Ó, 726 mil. De dano, já. Tinha mais energia aqui. Bom, o que eu tenho aqui também, gente? Eu tô usando o Roling Guard, tá, ó. Tá, pra poder fazer o quê? Só pra me precar bem com relação ao Alpholio, tá? Mas, geralmente, ele vai morrer rápido, tá? Vou vir aqui de novo e apertar o 1. Deixa eu juntar o 1 milhão aqui. Vocês vão ver alguma coisa interessante. 766, né? Ó, de novo. Usar aqui o nosso 4 de novo. Ó, eu tô passando pelos inimigos, hein? Agora, ó. O que acontece, gente? Como eu tô estacando o dano, certo? Agora, quase 1 milhão de dano, ó. Ó, só passar pelos inimigos já mata eles, ó. Tá vendo? Esse aqui demanda um pouco mais, tá vendo? Os exímios. Mas, de resto, meu amigo, ó. Deixa eu juntar o 1 milhãozinho aqui. Vou aqui. Ó. E, vá. Um pouquinho pra juntar o 1 milhão. Vou apertar o 3 da nossa Eclipse. Apertei aqui de novo o 4. Segurei um pouquinho o sol. Vou lá fora do círculo. E aperto o 1. Tô todo sacando, tá? Tô com um pouquinho de energia. Já saio matando um pouco mais de inimigo aqui. Com a minha... A Ogre, você vai fazer um complementozinho aqui com relação ao dano, tá? Ó, tô passando pelos inimigos. Rapaz, só. Tá vendo? Ó, 4 de novo. Vou quebrar aqui agora. 796. 3, né? De novo, anilho 4. Apertado. Soltei. Quero ver se eu junto 1 milhão. Vamos, 124. Ó. Olha a presença hoje, gente. Olha a minha fraga, tá vendo? Ó, tá vendo? Dá 4x, ó. Certo? Ó. Vou apertar aqui a presença e vocês vão entender, ó. Usou o 3 de novo. Dá o 3 de eclipse. E uso o 4. Ó. Eu não vou fazer nada. Tô todo andando, ó. Ó. Tô andando, ó. Tá vendo? Nada. Tô fazendo nada. Tô todo andando, ó. Viu? Ó. Tô andando, ó. Os inimigos morrendo. Show, né? Ó. Ó. Lógico que tem uns mais fortes. Mas assim que vocês tacar. Meu, vocês tacar uns 3, 4 milhões aqui. Aí os bichos aqui já morrem 20 quilos rapidinho, tá? Mas já tão morrendo já com facilidade. Tá vendo? Levando um pouquinho mais, né? Fica esperto aqui, ó. Rapaz, não veio o colo ainda, não. Tá vendo? Não tô mais nem atacando, ó. Com arma, tá? Certo? Ó. Tô andando por eles, ó. Já mata. Show? Aperto o 3 aqui. Agora deixa eu só usar aqui a nossa... Ó. Um milhão. Pronto. Vai ficar legal. Deixa eu só vir um acólico aqui. Pra gente matar aí. Vou explicar direitinho pra vocês ali a nossa habilidade. Vamos ver o 4 de novo. Vou dar um rolamento aqui só pra... De perto do 1. O que eu tô aqui, gente? Eu tô com o rolling guard, tá? Eu não sei porque o nosso acólico não apareceu. Será que tá com medo? Vem cá, acólico. Fica esperto. Que tem alguns acólicos que arrancam toda a sua energia, tá? Vem lá. Vem o 4 de novo. Vou lá fora. Bom, primeiro que você tem que ficar esperto com relação ao time da segunda habilidade, tá, gente? Você tem 30 segundos pra conjurar de novo a 4ª habilidade, tá? Ó. E aqui é o seguinte, ó. Aqui eu vou dar um rolamento. Deve aparecer ele. Rolamento. Aperta o 4 aqui. Ó. Ó. 4 apertado, ó. Tá vendo? Ó. 4 apertado. Vai, morreu. Viu? Gostou desse combinho que eu fiz aqui? O que acontece? A 4ª habilidade, você fica invulnerável por algum tempo também, deram? Vou estar conjurando aqui. Deixa eu apertar pra vocês verem aqui, ó. Vem lá. Precisa bem atenção quando eu vou usar a 4ª habilidade, tá? Peraí. Opa. Peraí. Ó. Vou usar... Olha lá em cima. Vou usar a 4ª habilidade, ó. Olha lá que são focinhos. Tá vendo? Eu tô invulnerável, entendeu? Enquanto eu vou usar a 4ª habilidade. Vem aqui. Aperta a primeira. O que me deixa muito tanque é essa habilidade aqui, ó. Da... O eclipse da nossa miragem, entendeu? Show, ó. Eu fiquei uma horinha, gente. Muito fácil, tá? Muito fácil. Eu vou lá. Vamos lá de novo lá, ó. Vou te mostrar. Pra você ver, ó. Eu tô usando a Ogre aqui só pra ele espalhar o Napal e passar por mais facilidade e matar ele, entendeu? Mas chega uma hora... Você tá com... Ó, eu tô com 1 milhão e pouco destacado. Se eu continuar com 10 milhões aqui, nem preciso mais usar a Ogre. É só isso. Aperta o 4ª. Vem aqui fora. Tá. Olha que interessante, ó. Vou apertar aqui. A miliezinha, ó. Tá vendo aqui a nossa fragor? Olha lá embaixo. 4x, tá vendo? Sempre 4x. Sempre, tá vendo? Olha aí, ó. Só vou passar pelos bichos, ó. Ó. Tá vendo? Tá passando. Pega o 3 aqui, ó. Show. Por enquanto, eu não tenho muito dano destacado ainda. Quando você estiver com mais ou menos uns 4 milhões, 5 milhões. Esses aqui morrem fácil, tá? Só usei esse musiquinho que você vai ver que vai demorar um pouquinho mais, tá vendo? Mas quando você estiver com uns milhõezinhos destacados aqui. Rapaz. Não vou nem mais dar dano neles, tá? Com armas, tá? Só vou passar por eles, ó. Olha aí, ó. O legal da fragor, o Prime, gente, ó. É sempre 4x, tá vendo? Você vai ter uma ou outras armas também aí. Não sei se chega a 3x, mas em média chega a 2x, tá? E a fragor, ela é uma arma que já chega já com isso aí, né? E olha que eu tenho um híbrido, não tô nem usando, tá? Ó. Tá vendo? Fácil, né? Ó. Ó, tô passando pelos bichos, ó. Olha aí, ó. Que beleza. Só tô passando, tá, gente? Eu não tô fazendo nada. Só tô passando por eles, ó. Fechou? Pet um 3 aqui, ó. No Eclipse. Ó. Vem aqui, pet 4x de novo. Sempre fique esperto, tá? Com a nossa segunda habilidade. Ó, cachorrer morrer, né? Agora vamos lá. Vamos lá. Por enquanto, tá de boa aqui, ó. Tem muita redução de dano. Vamos abrir. Vamos lá, pet 5x, vamos. Só que é o que eu fiz aqui, gente, ó. Eu uso muito a Ogres pra evitar da cachorrer morrer, entendeu? Porque os bichos vão queimando o coentro na pau da Ogres. Então eles param de ficar só tentando matar a bichinha, entendeu? É. Bato um novo aqui e aí vai. Show? Vamos pra estação? Se eu deixar aqui, rapaz, vai embora até... Ó, tá? Vambora aqui, ó. Vambora aqui. Vai. Meu, aqui, ó. Um farm muito suave, entendeu? Lógico, não é igual a cora que você fica só parado. Aí, cachorrer morrer de novo. Você pode até trocar de cachorro também, tá, gente? Ah, pera aí. Aí tá vindo pra cadê? Puxuquinho, fica quieto aí. Aí, ó. É bom aqui ficar andando sempre matando os bichos, ó. Ó, 4x4. Quase que o meu... Meus dois... Tô indo pros... Quatro cucuia. Fazer só um palavrão aqui. Tá? Vai. Vamos fazer mais... Tô lá, 20 segundinha pra mudar, né? Vamos lá. Um, dois aqui. Quatro no... Vamos ver se vai vir uma folha aqui. Cuidado! Ah, tchuchuquinha mais de novo, meu Deus do céu. Eita, olha. Vem um cabinha aqui no veneno mesmo? Pera aí. Sério? Isso. Vamos lá, Rony Guardia. Quatro novo. Vamos lá. E... Pau. Viu? Uso dois, né? Sempre deixa ativo o três, tá, gente? Ajuda bastante, tá? E o dois sempre ativo. Se o dois acabar ali, você dança, tá? Ó, peço quatro de novo. Vou aqui fora. E quebra. Ó, já tô com dois milhões tacado. Já tá, a bagaça tá ficando forte. E aí, você vai ficar, quanto mais você ficar, mas antes vai estacar, tá? Mas, rápido, você vai matar os bichos aqui, ó. Eu quero matar só uma corte, só mais um, tá? Vou um Rony Guardia aqui. Um aqui. Vou quatro de novo. Vou morrer de novo. Ai, o Cacilho só morre. Peste. Ah, acho que eu tirei o mod de ela de ficar invisível. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Suquinha, cuidado aí. Se você quiser se preocupar com a cachorrinha, tem outro cachorro pra colocar também, tá, gente? Vambora? Rapaz, delícia isso aqui, né? É que o que acontece, quanto mais dano você estaca, mais rápido você mata o bicho, você vê? Olha isso pra cá. Não dá nem vontade de ir embora, mas vambora, vai. Ó, tá vindo a colis. Agora sim, vambora. Vamos matar essa colis aí, vambora. Vai se deixar... Ó. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vou dar um Rolling Guard. Vou dar o quatro aqui. Ó, veio quatro. Ó, esse teste. Ui. Ó, esse aqui me tirou minha energia, esse aí. Mas tudo bem. Mas morreu, viu? Ele tirou energia, mas... Ah, cachorrinha. Vamos lá, bora. Entendeu, gente? Ó, basicamente isso aqui, tá? Vamos só ressuscitar minha cachorrinha aí. Vambora. Deixar aqui. É uma build divertida esse jogar, viu? Vamos lá, chuchinha. Chega de morrer, que é a bichinha. Ou você pode estar usando outro seguidor, tá, gente? Eu gosto de usar a cachorrinha porque ela me dá a chance de crítico, afinidade. E aí vai. Vamos lá mostrar aqui. Pra vocês aqui, como foi os mods que eu coloquei, a buildzinha. Show? É divertido, viu? Vale a pena. Vale a pena. Fica um pouco mais extenso essa primeira parte aqui. É que você vai jogando com a gara, vai se empolgando. Você vai estacando dano, estacando dano, estacando dano. E o céu é o limite, entendeu? Quando você tá com 10 milhões estacados, como eu deixei uma hora lá. Acho que com 40 minutinhos, eu tava com uns 10, 12 milhões. Meu, você vai só... O acólito, quando se gostar de você, ele só... Pum! Some, entendeu? É quase um... Rapaz, é inacreditável. Vamos lá, mostrar aqui uma buildzinha pra vocês. Então, vocês entenderam, né? Deixa eu só fazer um resumo aqui. Pra quem tá jogando aqui, ó. Seguinte. Então, vamos lá. Recapitulando a build, certo? A terceira habilidade eu tirei e coloquei o eclipse. Por quê? Me dá aumento de dano e redução de dano. Show? E aqui também me dá redução de dano, certo? O que a gente faz? Chegou no mapa lá, eu apertei o 2, certo? Essa madura aqui, ela vai... Vários vidros rodando em cima de você. Passou pelos inimigos e mata os inimigos. Aí ela vai estacando dano, certo? Como que ela estaca? Você usa a 4 habilidade. Passa esse anel pelos inimigos. Tu volta ali com a primeira habilidade. E quebra, tá? Quebra esse vidro pelo lado externo. Show? E aí você tem assim, você tem... Tem duas... Quer ver aqui, gente? Segurar o botão da habilidade realizará um ataque arqueado, certo? Então você vai estar segurado e dar um dano arqueado aqui, ó. Tem o dano arqueado, tá vendo? Que é um dano de corte. E tem outro dano, que é um dano perfurante, tá? Aí você vai brincando com esses danos aqui. Show? Então vamos falar... E seguinte, né, gente? Lembrando que, ó... Ó, presta atenção, ó. Mods equipados na arma corpo a corpo aumentarão a efetividade da habilidade. Show? Lembra? Então o que acontece? Eu tô usando uma Frago por quê? A Frago Prime, gente, ela é uma arma que, com esses mods aqui, ela já fica com 4x, direto. Você viu que eu apareci com a miliezinha, tá com 4x? Então, até na conta, mas se é zero, que também usa essa gara aqui, com os nossos mods são mais simplesinho, mas eu começo com 2x, usando outras armas brancas lá. Show? Então essa aqui, meu, a Frago Prime, se não tiver muita importância, pode deixar com 3x, 2x, tá? Mas aqui fica show de bola. Aí o que acontece? Não adianta usar mods de facção, mods de dano crítico, chance crítica, que não funciona na nossa gara. Show? É só mod de dano mesmo. Show? Coloquei aqui esse Corrupt Charge, ó, pra ter o combo inicial. E aí você põe, ó, e tóxico, tá vendo? Elétrico, Glacial, Fogo, tá? Então a gente tem aqui, ó, Explosão e Corrosivo junto, aumento de dano de corpo a corpo. Aqui, ó, que é legal, perfurante, deixa eu colocar também. Fica show de bola. E esse aqui, ó, aumenta o dano, tá? Como a gente não tem muito, a gente não vai usar uma meleezinha, então quanto mais dano tiver, melhor. Eu tenho até aqui, né? Eita, eu não joguei com isso aqui pra não ficar muito, né? E tem um Rivenzinho aqui, ó. Eu senti um Riven, né? O meu tá com dano Glacial, tá com dano elétrico e corpo a corpo aumentado. Então ficou forte também. Show? Mas aí não usei. Beleza? Eu usei o normalzinho. Bom, tem a Karius aqui. Eu não joguei com a Karius, tá? Então eu vou deixar uma Bid pra vocês aqui, mas eu não jogo com ela na missão aqui. E aqui, eu... Por que eu usei aqui nossa Ogres? Ah, Ogres, gente. O que acontece? Você tem o dano mesmo, não tem? Então quando você tá estacado, no comecinho você não tem muito dano. Quando eu jogo o dano da Ogres junto, nesse Napal aqui, os inimigos vão ficando meio atordoados, assim. E é bom que evita a minha cachorrinha morrer. E aí quando eu vou dando esse dano da Ogres junto com o dano que tá junto com a Gara, na segunda habilidade, vai estourando, bicho. E eu uso muito essa Ogres pra matar o nosso acorde, tá vendo? Aqui, ó. Tô usando corrosivo. Aí dá pra você brincar aqui, ó. Você pode pôr também em viral, se quiser, tá vendo? E aí você brinca direitinho como você quiser. Show? Bom, aí nossa Bidzinha, nossa Gara Prime, tá? Que aí... Ó, deixa eu só mostrar aqui, Tachuchuquinha, se tem algum mod que eu tava usando lá. Bom, tem a cachorrinha aqui, que eu uso pra poder farmar. Ou, tu também se quiser se preocupar com ela, gente, você pode usar, quer ver, ó. Os cachorros de Deimos, o Vupapilas, tá? Ele tem uns mods aqui, ó. Que você... Não se preocupa, porque ele morre e ele volta, tá? Beleza? Se você quiser uma Bidzinha aqui, ó. Pode usar eles aqui. Show? Aqui esse link, né, não a gente vai usar, mas... Eu uso muito isso aqui com Inaros e outras missõezinhas. Show? E vou mostrar a nossa Bidzinha aqui da nossa Gara Prime. Bom, levando em consideração que você tá usando a melee, né, como dano. Então, joguei o Steel Charge aqui, ó. Pra aumentar mais a porcentagem de dano contra o corpo. Aqui pra não ser empurrado. Certo? O Prime Sur de Footseed. Aqui um pouquinho de duração. Porque por mais que a quarta habilidade, ela receta a segunda, com relação ao tempo. Mas é bom você deixar um tempinho aqui, tá, gente? Porque vai por mim 30 segundos. Às vezes você tá jogando assim, empolgado, e você se perde, tá? Então deixei aqui. Aí vem. Põe alcance, alcance, beleza? Ó, deixa eu pôr pra cá. Então, alcance, alcance, tá? Pede um pouquinho de força, mas o que acontece? Se você perceber aqui a segunda habilidade, ó. Deixa eu tirar aqui os mods pra você ver, ó. Deixa eu pôr aqui no cantinho, ó. Então, a segunda habilidade, ó. Alcance, 70 metros. Mas o raio de dano, né, que é esse raio, esses estilhaços ficam do seu lado, tá de 6 metros. Se você tirar isso aqui, ó. Quer ver, ó. Olha o que acontece, ó. Fica com 2 metros e meio. Pra ver, você tem que colar no inimigo pra dar dano, tá? Então, infelizmente, é bom você usar isso aqui, alcance, tá? Mas, você compensa o dano usando o blind rage. Como a gente não usa muito, né? A gente usa a magia cada 30 segundos, então, dá tempo de pegar mana, de boa, tá? Então, aí você acaba usando o blind rage aqui. Show? Aí eu tô usando o zumbral aqui, pra ter um pouquinho de vida. Nossa, cara. Até dá pra jogar sem nada, tá, gente? Mas eu gosto de deixar um pouquinho de vida aqui, pra deixar, respirar um pouquinho. Aí eu fiz, eu joguei o grace aqui, tá, gente? Pode trocar. Isso aqui é opcional, tá? É que eu quis, como eu gosto de fazer uma horinha só de sobrevivência, então, isso aqui me deixa tranquilinho, lá, de boa, tá? Uso o rolling guard, hein? Que é pra me esquivar, ali, de ser o status, pra me proteger com relação ao acólito, tá? E aqui, o nosso flowzinho. Aqui dá pra brincar, gente, ó. O que dá pra você fazer aqui, é o vitality e isso aqui, dá pra você brincar. Se você não tem, assim, tanta, tá? Tanta preocupação com vida, e usar aquele vulpapila lá, também dá pra brincar aqui. É mais consciência de segurança. Se você gosta de fazer uma horinha só de sobrevivência, dá pra fazer mais, tá, gente? Duas, três, quatro, cinco horas aqui. Mas, se você tiver muitas horas aqui, compensa você tirar o cachorrinho. Como a minha ideia é farmar, então eu gosto de usar o nosso cavate, sim, ó. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse aqui foi o nosso videozinha da nossa Gara Prime, pra maestria, assim. Ah, e também, né, gente, ó. Esqueci de falar uma coisinha pra você, tá? Aí eu tirei a terceira habilidade dela aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, ó. Aí eu fiz essa alteraçãozinha, pra aumentar mais dano e tal. Aqui tem o mod da Gara que dá mana. Qual que seria a opção pra você, ó? Deixa eu mostrar uma coisa pra você aqui, ó. Interessante, ó. Aí você tem que tirar alguma coisa, né? Deixa eu ver o que se poderia tirar aqui. Cadê a nossa... Ué, cadê o mod? Total Eclipse, na aplicação... Ah, não, peraí. Eu ia achar o mod da Gara. Cadê Gara? Gara. O que que aconteceu? O mod da Gara tá aqui? Deixa eu pôr o Gara. Ué. Tem o mod da... Rapaz, deixa eu pôr pra cá, peraí. Deixa eu ver se não... Se não deu um... Tipo um... Vamos ver agora, vai. Gara. Não. Ué. Rapaz, cadê o modzinho da Gara? Eita, peraí. Peraí que tem um modzinho aqui que agora... Peraí que agora deu bug aqui. Vamos lá. Eu vou vir aqui pra explicar qual que é o mod pra você. Vamos lá. Pra você usar aquele mod. Porque é estranho, rapaz. Não tá aparecendo ali. Não sei porquê. Coloca a Gara aqui, ó. Gara. Se ele vai usar isso aqui, ó. Esse mod a gente vai usar, tá vendo? Não sei porquê não apareceu lá pra mim. Eu tenho esse mod, né? Ó. Aplicação... Eu não tirei a terceira habilidade. Essa habilidade, o que acontece? Ela vai criar... Se você usar esse mod, tá? Vai criar... A terceira habilidade vai criar um anel. Certo? E os inimigos que morrem dentro, vai cair um monte de energia. Show? Não sei porquê não apareceu lá, mas pode usar essa habilidade também. Tá? Se você não quiser usar o Eclipse. Você vai ter aí bastante, tá? Energia. Rapaz, agora o Gara é um cafunfeu aqui. Não entendi porquê não tá aparecendo o mod, né? Porquê não tá aparecendo o mod? Não entendi. É, rapaz. Vou saber, ó. Tá todos aqui, ó. Não sei, rapaz. Não entendi porquê... Tá vendo? Esse aqui, ó. Não, peraí do cacho. Ah, porque eu tirei isso aqui de todo lugar? Não, isso aqui. Ah, peraí. Tirei aqui. Ah, rapaz. Eclipse. Será porque foi por isso? É, foi por isso. Eu tenho que fazer mais... Queria mais uma outra... É o que eu tirei. Eu fui fazendo uns testes, gente. Eu fui fazendo uns testes usando, ó. O... A Voruna. Tá vendo aqui? Aí, no que grupo eu coloquei esse aqui também. Da Octavia. Aí, fiz o solo. Da nossa... Ah, por isso, rapaz. Tá vendo? E aqui, isso aqui eu fiz... Eu coloquei da... Do Chroma. Eu fui colocando, colocando, colocando. Agora, deixa eu ver o seguinte. Vou ir aqui, ó. Agora vai voltar, quer ver? Agora aqui. Agora aparece, quer ver? Vamos ver aqui. Ah, aqui, ó. Tá vendo? Cadê? Agora apareceu. Tá vendo aqui, ó? Por isso, ó. Eu fui colocando várias builds. Rapaz, eu... Essa foi boa. Vamos lá, nova build. Nova. Deixa eu colocar nova. Tá? Então, aqui é o seguinte, né? Voltando ali. Então, você pode usar... Se você não tiver, tá, gente? Então, é o seguinte. Você não tem o Eclipse. Isso que você faz. E não tem energias em full. Tu faz assim, ó. Coloca essa habilidade aqui em algum lugar, tá? E monta a sua buildzinha. Show? Eu falei, ué? Que da onda que tá sumindo os mod agora, né? É o novo bug do Warframe? Falou, gente. Deixa o like no vídeo. Mais uma vez, se você quiser participar das nossas lives. Tanto na Trovo, quanto na Twitch. A nossa livezinha aqui é a partir das 6 horas. Show de bola? E deixa o like no vídeo. E o encarte aí, finalzinho, tá aí com a Gara no SEA Zero lá. Show? Até daqui a pouquinho. Valeu, deixa o like, rapaz. Eu fiz muita coisa aqui, né? Eu fiz um monte de build, rapaz. Quanto a canta que eu fiz aqui. Falou, gente. Até mais. Valeu, tchau. Tchau.